Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, agora no update Rise of the Dark Fog. Pois é, depois de mais de um ano de espera, bem mais de um ano na verdade de espera, saiu o tão esperado update de combate do jogo. Eu já dei uma olhada aqui, claro, para ver como está, vou dar uma apresentada para vocês, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês o que tem de novidade, mas eu não vou me aprofundar muito não, porque eu pretendo começar uma série do Dyson agora, já que a última flopou bonito, e aí a gente vai ver com calma durante a série, mas aqui eu vou mostrar para vocês o que eu achei de mais importante que teve nesse update. Começando agora, quando você inicia um novo jogo, tem ali a opção de forças inimigas, de habilitar o Dark Fog ou não, certo? Isso muda a sua seed, é claro. Aí aqui dentro do Dark Fog Settings, você pode aumentar ou diminuir a dificuldade, atualmente a dificuldade padrão que vem é 1, certo? E aí conforme você vai mudando a agressividade, o nível inicial, já começa no nível 10, o crescimento inicial, a ocupação inicial do planeta, quantos inimigos vão ter no seu cluster inicial, no seu sistema inicial e no seu planeta inicial, a densidade máxima de inimigos, a velocidade de crescimento deles, esse aqui é o fator de crescimento de que você é uma ameaça para o Dark Fog, Então quanto mais alto esse aqui, mais rápido vai crescer o nível de ameaça entre vocês dois, certo? Esse é o fator de combate, esse é o fator de ganho de experiência da Dark Fog, porque ele vai aumentando o nível, então se a gente colocar aqui nível inicial 10, certo? Ele começa no nível 10 já e depois vai ganhando mais experiência conforme vai combatendo contra você, então ele meio que vai assimilando o combate, quanto mais você enfrenta o Dark Fog, mais ele cresce, certo? Ele funciona no sistema de colmeia, então significa que o que acontece com um, tecnicamente acontece com todos, então todos assimilam os ataques, todos ganham experiência e cresce como um todo o inimigo, certo? Basicamente é isso, então você vai colocando aqui todos e o máximo que você consegue de dificuldade aqui agora é 10 vezes, tá? O que isso afeta no seu gameplay fora a dificuldade de fato? É aqui ó, a geração de metadata, tá? Outra coisa que também afeta a geração de metadata é a quantidade de recursos, então atualmente você consegue 3.000% mais metadata no nível mais difícil do jogo atual, certo? E agora vamos para o jogo que eu vou mostrar para vocês as novidades. O desconhecido criado em exploração, a árvore evolui em iteração. De zero transformando em infinito e além. A árvore evolui emzczia em psychoso com a verde진番ara. O desconhecido serão flankadas em... Então ele ligue no Titanic, e ele surpreendeu na intenção dadin stillardão. Então ele se esteca isso emびlação... A árvore evolui em uma� Richardson. Apóstola ponte e ele se porte àmartre, Entretamente não tinha essa Barbada. Talvez um человек dentro muito. Man! ène um거�umento considerando a galáxia embora seussavouram atâ Rechtsos animais. Mes con mais vídeos especialistas não podemので neoccgar.. A ideia onde eles se tớiтерá a Europa, Agora os 뭐�os par heutirem aos problemas.. Cálichen, recentos incomeos starred nos aqui emЖmaram nos pequenos, As dark fog rises, the stars dim, you will embark on a new journey. Bom, então é isso, né? Como vocês puderam ver na introdução aí, né? Do Dark Fog Rises, né? É um inimigo que ninguém sabe por enquanto de onde veio e nem pra que que veio, mas que é uma ameaça constante e que o tempo inteiro é uma ameaça pra gente, certo? Mas ao mesmo tempo nós somos uma ameaça pra ele, então é meio que recíproco, né? Ainda não dá pra saber exatamente qual que é a lore por trás disso, mas a princípio a gente tá do lado do bem, como sempre, né? A princípio, certo? Vocês podem ver que eu já tô num planeta aqui já com um monte de coisa já feita, ó. Lá tá o Dark Fog, ó. Dois... Dois hives, né? Do Dark Fog. Duas colmeias do Dark Fog, certo? Deixa eu ligar o mod aqui de iluminação. Aí pronto, fica melhor pra todo mundo ver. Como é que funciona isso aqui, Marcelo? Então eu vou primeiro apresentar pra vocês os itens, depois eu vou pra parte do combate, porque em outro planeta eu acho que tá melhor pra mostrar. Aqui tá meio... Na parte superior aqui nós temos esse Core Element, né? Esses itens aqui, ó. Core Element, Energy Shard, Silicon Based Neuron, Energentropy Singularity e Matter Recombinator. Todos esses daqui... Ah, tem esse aqui também, né? O Dark Fog Matrix, né? A matriz do Dark Fog. Todos eles são drops de combate, tá? Você não consegue... A princípio, né? Você não consegue fabricar nenhum desses caras aqui, tá? Nem esse aqui em cima aqui. São todos drops novos e são todos de combate. Então você é obrigado a... Eu não sei como é que fica o jogo sem o combate, se tem essas coisas aqui. Se tem uma outra maneira, se o jogo deixa você fabricar isso aqui. Não sei como é que ficou nesse update, não. Mas o que importa pra gente é o combate, né? Então deixa pra lá essa informação. Aí fora isso, na segunda linha aqui, ó. Nós vamos ter uma nova forma, né? Um novo ROD aí de energia. Que é 10 vezes mais potente do que o anterior, né? Que era o ROD de antimatéria. Que gerava 7.2 GJ. Agora nós temos esse ROD amarelo aqui que gera 72 GJ. Ou seja, 10 vezes mais potente em termos de armazenamento de energia. Só que pra fazer ele usa 8 ali, né? Vocês estão vendo ali, né? Que usa 8 de antimatéria, né? Então, tipo, você ganha 2 na brincadeira. Mas gasta uns itens ali que são um pouquinho chatos de ter até o late game, né? Mas vocês entenderam que tem um pequeno ganho aí de eletricidade, né? Aqui na terceira coluna nós temos aqui, ó. Agora eu vou pegar em linha aqui, tá? Porque é meio estranho a organização dos desenvolvedores. Mas agora nós temos aqui, ó. Os combustíveis, as unidades de combustível, a unidade explosiva e a unidade de cristal explosivo. Tá? Cada um deles tem uma função específica pro armamento. Tá? E aqui nós temos as munições, ó. Tem a munição de... Da Magnum, né? Munição de Titânio e munição da Super Liga. Seja lá o que isso for. Certo? Aqui nós temos os mísseis, né? Que é uma combinação da... Do... Do combustível, né? Com a munição... Não, do combustível com o cobre, né? No caso aqui, né? Aqui é do... Aí depois é do anterior com o próximo, né? É o mesmo esquema do Dyson de sempre, né? Você combina o anterior pra formar o próximo, né? Então aqui o míssel supersônico e aqui os mísseis gravitacionais. Certo? Cada um tem uma função específica e tem um armamento específico. Já vou falar sobre isso já também. Aqui nós temos as naves de combate, né? Sendo essas três primeiras naves aqui, ó. Tem todas as informações necessárias. Ah, também tem esse motorzinho novo aqui, ó. Que substituiu várias... Em vários locais substituiu, por exemplo, o motor que a gente chamava de motor azul. Que eu chamava, pelo menos, de motor azul, né? Que é a... Super Magnetic Ring. Então esse aqui substituiu em diversas receitas, mas ainda usa, sim, esse azulzinho aqui, tá? E aqui nós temos as naves de combate terrestre, né? Que são as navezinhas que vão ajudar a gente aqui no... Na Terra, né? São essas vermelhinhas, certo? Cada uma com sua característica específica, né? Claro, conforme vai indo para a direita, vai ficando mais forte e vai exigindo mais materiais. E a nave anterior. E aqui nós temos as naves de combate espacial, certo? Que aqui é diferente. Aqui não é no esquema de uma usa a outra. Aqui é cada uma tem uma receita específica para poder ser utilizada no espaço. Eu já vou explicar melhor onde é que vai cada uma dessas naves aqui. Aqui nós temos a cápsula de plasma e aqui a cápsula de antimatéria, que também são munições. E aqui os três tipos de munição que vai também nas torres, já já eu vou comentar também, tá? Então são três tipos de munição nova aqui. Então tem mísseis, tem munições de explosivas, munições de perfuração, tem vários tipos de munição. Aqui, como eu já falei, são os itens do combate, né? Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, são específicos drops de combate. E aqui, né, de itens fabricáveis, que esses aqui não fabricam, é claro, né? É só apertar o F aqui, ó, que abre a tela de fabricação. Aí dá para ver o que pode ser fabricado e o que não pode, né? Aqueles itens lá não estão nessa lista aqui, né? Aquela lista é a lista completa de itens do jogo, né? Que eu estou acessando por esse menu aqui de baixo aqui. Inclusive já é uma novidade, deixa eu explicar já aqui para vocês, antes de falar sobre as construções, né? Agora apertando a tecla Z, certo? A qualquer momento você abre essa mira aqui, né? Que é um modo de combate, entre aspas. Só que aqui embaixo aqui, ó, tem esse filtro aqui, ó. E aí você pode filtrar os itens que você quer pegar ou os itens que você não quer pegar, tá vendo? Se você coloca alto, já puxa automático. Você nem precisa passar o mouse em cima, certo? Se fica apagado, não vai puxar o item. Por que tem isso aqui agora, Marcelo? Porque agora os inimigos têm drops. E como é que você sabe que eles têm drops? Porque aqui, ó, tem esse Dark Fog Drop, certo? Aqui mostra para a gente o nível que vai estar o ataque, tá? Que está mostrando ali que aqui, por exemplo, está nível 17. Mas já vou explicar melhor isso aqui para vocês, certo? Então, quanto maior o nível, melhor vai ser o drop, tá? E aí aqui no Dark Fog Drop você pode desabilitar totalmente ou colocar para puxar uns itens específicos. Eu deixei já que alguns itens são os itens novos e os itens do level 21 para cima eu deixei também para puxar. Tá, mas você também pode mudar por aqui, certo? Qual que é a diferença disso aqui para esse daqui? Já já eu vou explicar. Eu só queria mostrar para vocês que tem essa funcionalidade nova aqui de puxar itens. Vamos voltar aqui para a lista de itens, certo? E, opa! Agora aqui na parte de construções, quais são as novidades? Então, a maior parte, é claro, é na parte da defesa, né? A grande maioria aí das construções é na parte da defesa. Teve alguns balanceamentos e tal, já vamos falar sobre isso. Mas, basicamente, aqui agora nós temos as torres. Eu construí em algum lugar, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Essas daqui são as torres que tem atualmente no jogo, né? Da direita para a esquerda, da mais fraca para a mais forte. Apesar que cada uma tem uma característica específica aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Aqui na parte de defesa aqui, ó. Opa, peraí que o jogo está cobrindo aqui tudo aqui, ó. Tá vendo? Da esquerda para a direita aqui, né? A mais fraca, entre aspas, para a mais forte. Por que, entre aspas? Porque cada torre tem uma função específica. Por exemplo, essa primeira torre, né? Essa Gauss Turret. Ela está escrito ali, tá vendo? Que ela é versus terra e ar. Então, ela tem duas funções específicas. Quando você clica na torre, né? Ela fica apagada, ó. Essas outras duas funções aqui. Que são funções mais avançadas, né? De ar e espaço. Então, essa torre não tem. Fora isso, ela tem a função ali, ó. Ela consegue suportar, ó lá. Três tipos diferentes de munição. Tá? Então, eu posso escolher qualquer uma dessas munições aqui. Que ela vai aceitar, ó. Tá vendo? Só escolher aqui. Que ela vai aceitar. É claro que mostra ali da mais fraca para a mais forte, né? E aí, dentro das torres, nós temos as opções agora da supernova, né? Que é uma função que eu vou mostrar para vocês lá no combate. Aqui, por enquanto, não importa muito, não. Aqui também nas torres mostra qual que é o range, né? Que alcança a torre. E o limite de inclinação, né? Para a torre conseguir acertar, né? Se o inimigo estiver fora desse ângulo aqui, não vai acertar, é claro. E o contador de mortes e o tanto de dano que essa torre já deu. Você pode agrupar as torres, certo? Esse grupo de torres aqui serve para você selecionar elas e para você agrupar elas aqui na supernova, certo? A segunda torre é essa torre de mísseis, né? Que, claro, utiliza os mísseis daquelas munições lá que eu mostrei para vocês. Deixa eu tirar aqui. Acho que está carregado já, né? Deixa eu tentar fazer mais uma. Acho que meus robozinhos estão desligados. Ó, tá vendo aqui, ó? No ícaro agora você tem a função de ligar ou desligar os robôs de construção. Já já eu explico melhor. Ó, tá vendo? As três munições, munições de mísseis e as opções dela de alcance, tá vendo? Diferente da outra que é terra e ar, essa aqui é terra, ar e espaço, ó. Essa aqui, ela só tem uma função a menos e ela lança os mísseis, certo? A próxima torre é a torre de implosão, que ela utiliza munição explosiva, certo? Então, qualquer uma daquelas três munições explosivas que eu mostrei para vocês aqui, ó. Dessa fabricação, ela usa qualquer uma das três. É claro que esse de cristal aqui é o mais forte atualmente para ela, né? Temos essa torre aqui, ó. Que é a torre laser, que ela não utiliza munição, ela só utiliza eletricidade, certo? Ela lança lasers para matar os inimigos. Ela também é somente terra e ar, né? A anterior ali, a de explosiva, né? É só terra e ar também, né? E por último aqui nós temos a torre de plasma, certo? Que ela afeta a área espacial, né? Então, a área espacial e a área espacial mais alta, essa torre de plasma aqui alcança. Qual que é a munição que ela utiliza? Ela utiliza essa munição mais potente aqui, a munição de antimatéria e as cápsulas de plasma, tá? É claro que a de antimatéria é mais forte do que a de plasma, mas as duas são munições delas. Você vê ali, ó, a quantidade de dano. Essa aqui causa 300 de dano, enquanto essa aqui causa 1.500 de dano, beleza? Então, essas são as torres que estão atualmente no jogo. Vamos agora dar continuidade? Deixa eu mostrar pra vocês o ícaro agora, a nova tela do ícaro. A princípio parece muita coisa, mas não mudou tanto assim não, né? Porque aqui é o combustível, né? Já mostrava antigamente, certo? Não tem novidade nenhuma. Agora mostra a durabilidade do ícaro aqui. Já mostrava antes, mas antes não tinha função nenhuma, porém agora tem função. Não, tá? Inclusive na parte de customizar o ícaro aqui, né? Conforme você vai... Deixa eu rolar aqui lá pra baixo aqui. Conforme você vai utilizando materiais mais avançados pra reforçar o ícaro, maior é sua defesa, certo? Então isso quer dizer que a maior parte, por exemplo, dessas skins aqui que eu baixei lá do site lá do DSP, né? DSP Blueprints. A maior parte delas é mais fraca do que o ícaro, por exemplo, se eu pegar essa daqui, se eu dar um load nela. Olha lá, o HP dela, 923 de HP, tá? Eu não acho que aumenta, porque o ícaro já vem com 3.000 de HP. Então eu vou baixar o meu HP pra 923. Eu não sei o que influencia atualmente o peso do ícaro, tá? Eu acho que é... Não sei se é de fato a velocidade ou se é o consumo da energia, mas agora tá marcando o peso ali. Por exemplo, eu tô usando essa daqui, ó. Eu tô usando essa aqui. É a que eu tenho salva aqui que me dá mais HP que eu tenho. Ó, o consumo de energia do ícaro vai pra 183% e o peso dela é 12 toneladas. Mas o HP vai pra 6.300. Então como é que faz pra aumentar o HP do ícaro? Usando itens mais avançados pra fazer as peças. Então provavelmente é feito com o material mais bruto aqui que a gente tem aqui, né? Pra fazer seria a matriz branca. Então depois ele deveria fazer uns testes, tá? Eu não fiz teste pra ver a durabilidade e nada. Pra ver como que consegue aumentar, como consegue deixar o ícaro mais bombadão. Mas a princípio, quanto mais peças avançadas você tiver, melhor vai ser a durabilidade do ícaro. Vamos voltar aqui, certo? Na parte de baixo aqui, magazine, são... É... O armamento, né? Então o ícaro pode usar esse... Qualquer armamento que você tiver, qualquer munição, o ícaro... Acho que... Acho que os mísseis, não? Deixa eu ver se os mísseis ele pode. É, os mísseis ele também pode. Tá? Então qualquer armamento fabricado, o ícore... O ícore... O ícaro pode equipar, certo? E durante o modo de batalha, você pode ir alternar aqui, ó. Tá vendo? Os equipados aqui, você pode ir alternando. Ele já começa com um canhão de plasma aqui, ó. Tá vendo que... É quando você não tem munição nenhuma, é claro. Pra você ter pelo menos uma... Uma sobrevida numa batalha que você não espera, né? Pra você não ser completamente indefeso. Então ele já vem com essa daqui. Certo? Aqui, nessa parte aqui, é o... É o hangar. Então, aqui fica todos os seus robôs de construção. E fica também as suas naves de combate espacial. Tá? Já já eu vou mostrar pra vocês essa parte do combate espacial. Mano, acho que vai ficar longo esse vídeo. Porque tem bastante coisa. Certo? E aqui na lateral aqui, algumas informações gerais aí sobre o ícaro, né? Consumo de energia, quanto que ele tem de energia, né? O movimento, tá vendo? Quanto movimenta, quanto de energia tá custando. São informações mais... É... Mais completas que não tinha antes. Né? Então, ó. Por exemplo, ele tá com 16 metros por segundo aqui agora. Eu não sei se o peso tá influenciando nisso aqui. E aqui embaixo, aqui ó. Na parte dos drones de construção. Certo? Ele mostra ali pra gente ali que agora o máximo que eu tenho atualmente são 12 drones de construção. E agora os drones conseguem construir até... Isso é com pesquisa, né? Eu acredito. Porque aqui eu tô no... No sandbox, então deve estar no máximo aqui. Mas os drones conseguem acumular até 4 tarefas de construção. E... E de reparo, tá? Os drones também reparam. A mesma velocidade de voo, 18 metros por segundo. E... E a marcação de auto-reconstrução, é... Max aqui, seria a distância máxima. Né? Aqui, ó. As prioridades, certo? Você pode colocar no balanceado. Você pode colocar pra priorizar construções ou pra priorizar reparos. Isso aqui é bom, por exemplo, na hora de um combate. Né? Por quê? Porque reparo é quando tá danificado. E construção é quando foi destruído completamente. Certo? Aqui nós temos... É... Auto-reconstrução. Tá? Ligado ou desligado. Certo? E aqui os drones de construção ligado ou desligado. A parte de construção do jogo... Vou aproveitar e já vou engatar aqui. Mudou bastante. É... Não, acho que é melhor não entrar nisso ainda não. Deixa eu dar continuidade. Já já vou explicar pra vocês por que eu não vou entrar. Porque é uma construção específica. Aqui embaixo aqui é a nossa frota. Tá? Essa aqui é a frota terrestre. E aqui é a frota espacial. Tá? A gente pode marcar aqui qual tipo de frota a gente quer usar terrestre. Certo? Só tem essa formação aqui. Tá? Tem duas páginas. Olha lá. Tem duas páginas disponíveis. E na espacial também. Duas páginas disponíveis com formações diferenciadas. Tá vendo? Você pode mudar as formações da sua frota. Tá? Então esse aqui é o novo painel do Ícaro. Dando continuidade nas novidades. Vamos lá. Aqui na parte de defesa. Nós ainda temos aqui três construções novas. Vamos lá. Vamos começar pela de construção. Que é a que eu tinha comentado. Ali dos drones ali de construção. Esse aqui ó. Battlefield Analysis Base. Isso aqui vai ser meio que a gente vai utilizar pra farmar no jogo. Tá? Eu não tenho nenhum aqui. Pera aí. Deixa eu pegar. Então vamos lá. Battlefield Analysis Base. Pra que isso aqui serve? Quando você coloca ele na tela. Certo? Após ele ser construído. Tem aqui algumas opções. Dentro do range dele. Se colocar aqui o mouse em cima ali. Você vai ver que ele tem dois tipos de range ali. Ele tem um range de construção. E um range de pegar itens. Tá? Deixa eu aumentar a velocidade aqui de coleta. Certo? Você pode colocar em cada um desses aqui. Uma certa quantidade de robôs de defesa. E aí você pode escolher o robô de defesa que você quer pôr aqui. Por exemplo. Vou pôr esses quatro drones de precisão aqui. Olha lá. E aí vira uma unidade de defesa. Aqui não tem nenhum inimigo em volta. Então os drones de defesa não saem. Só que tem um detalhe. Cada um. Cada uma dessas estações que você coloca. Elas vem com a quantidade de drones que você tem. Então por exemplo. Se eu desabilitar os meus drones de construção aqui. E mandar construir alguma coisa. Aqui dentro do range desse cara aqui. Por exemplo. Constrói para mim outra unidade dessa aqui. Olha lá. Ele vai construir. Certo? E também ele vai reparar. Certo? E ele vai reconstruir. Então ele serve para você manter. O que está em volta dele. Reconstruído automaticamente. Só que não apenas isso. Enquanto você está no combate. E as coisas vão caindo no chão. Ele vai pegando os itens automaticamente. Essa parte aqui de baixo. Esse filtro aqui. Você pode setar. Quais são as coisas que você quer que pegue. Ou quais são as coisas que você não quer que pegue. Eu vou zerar tudo aqui. Você pode selecionar aqui. Itens específicos. Então você coloca uma certa quantidade de itens aqui. Por exemplo. Eu quero que pegue isso. Pegue isso. E pegue isso. Certo? Eu venho aqui embaixo nesse filtro aqui. E falo. Só quero que pegue esses três itens que estão aqui dentro. Eu clico aqui. Entendeu? Ele só vai pegar esses itens aqui. Certo? Se eu clicar aqui. E clicar no uniform filter. Ele vai pegar tudo. Certo? De um item só. Do que sobrou de espaço e volta. Tá? Então isso aqui é uma maneira automática de você farmar um item específico. Beleza? Então esse cara aqui serve para farmar. Provavelmente. Eu ainda não testei. Tá? Mas provavelmente ele vai ser usado combado com essa torre de sinal aqui. Que é a próxima estrutura nova. Tá lá. O drone. Não é o meu drone que está construindo. Tá? É o drone dessa torre aqui que está construindo. Esse cara aqui. Certo? Eu acredito que ele seja um chamariz. Ele está escrito ali torre de sinal. Ele fala que ele muda. Ele direciona o ataque do Dark Fog para cá. Para esse local. Então se você monta uma área de defesa. Aqui. Certo? E coloca essa torre aqui. Você vai conseguir farmar itens. Porque o Dark Fog vai atacar esse local onde está a torre de sinal. E você vai começar a farmar os itens que você quer farmar. Beleza? E aí junto com isso tem aqui a nova estrutura. Que é o escudo planetário. Que é esse cara aqui. Que eu vou colocar um aqui. Você pode colocar até 80 no planeta. Atualmente eu já estou com quantos. Nem vi. Como é que ele funciona? Ele tem três estágios. Ele tem o primeiro estágio. Que é o estágio que ele está indo. Deixa eu apagar aqui. Pera aí que está mostrando. Aqui. Pronto. Ele tem três estágios. O estágio inicial. Que é esse estágio de carga aqui. Aí entre o... Na verdade... É. Esse aqui é o estágio inicial. Depois ele vai para o estágio normal. Que é onde ele já começa a formar o escudo. Certo? E por fim ele vai para o buffer. Que é onde ele armazena eletricidade. Para formar um escudo. Aqui. Vou apertar o M aqui. Para vocês verem como é que funciona. Aqui. O meu planeta atualmente. Ele já está coberto 95% por escudos. Então a energia acumulada que eu tenho. É 1.13 Terajoules nos meus escudos. E eu aguento um total de 11 milhões de dano. Com esses escudos que eu tenho aqui atual. Então se eu clicar aqui para mostrar. Olha lá. Ele mostra para mim toda a área que está sendo coberta atualmente por escudos. Tá? Essa área mais branca aqui é a área onde estão as torres. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Ah, eu estou aqui. Está vendo? Ele ainda está carregando. Mas como essa área aqui já está coberta. Então não vai somar para a quantidade de área coberta no planeta. Isso aqui referencia. Eu não sei exatamente se é esse espaço aqui. Porque eu não acho que isso aqui seja só 5%. Esses dois espaços aqui. Então essa área azulzinha aqui. Ela também conta como área que está coberta. Talvez as áreas mais baixas aqui não estejam contando como área coberta. Mas no geral. O planeta está praticamente todo defendido aqui através. Isso aqui gasta muita energia. Não esqueça que eu estou no sandbox. Então eu estou com tecnicamente energia infinita. Então não tem problema. Mas é o que eu falei para vocês. O fino mesmo eu quero testar jogando. Então essas três estruturas combadas. Inclusive elas ficam tudo juntinhas. Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Fica tudo pertinho um do outro. E não são itens tão avançados assim. O que a gente tem de mais avançado no escudo aqui. Seria o rosinha ali. Que é o contêiner de partícula. Como é que é o nome? É o contêiner de partícula. É isso mesmo. Seria o que tem de mais avançado nele. Apesar que a turbina ali azul também é meio fortinha. Já aqui na torre de sinal. O que tem mais avançado aqui seria o aço. Porque o outro ali só precisa de... Eita, estou clicando no lugar errado. E esse cara aqui, o que a gente tem de mais avançado aqui. Seria o aço também. Então a partir do aço, tecnicamente aí você já consegue começar entre aspas a farmar. Isso aí eu estou falando de orelhudo. Tem que testar para saber. Eu só estou mostrando para vocês aqui o básico do básico da atualização. Mostrando para vocês o que tem de novidade mesmo. Aí continuando nas estruturas. Voltando lá. Eu tinha parado aqui na parte das torres. Mostrei as torres para você. Como elas funcionam. A parte aqui da defesa. E agora nós temos três estruturas novas. Que é esse aqui. Negentropy Smelter. Ou Negentropy Smelter. Recomposer Assembler. E Self Evolution Lab. Cada um desses aqui. Eles tem três vezes a capacidade de produção. Então por exemplo. O Smelter normal é um X. O Plane Smelter é dois X. Esse aqui é três X. E consome 2.88 MW. Consome bastante energia. A fábrica normal é 0.75. A fábrica MK2 é um X. A fábrica MK3 é um vírgula cinco X. Já o Recomposer Assembler. Ele é três X. Então é bem forte. É o dobro da MK3. Esse cara aqui. Mas reparem que para fazer esses caras aqui. A gente precisa daquelas. Dessas estruturas aqui de combate. O que a gente só consegue no combate. Certo? E por último aqui nós temos o laboratório. Deixa eu construir um de cada aqui. Para vocês verem como é que é. Aqui é o laboratório. Deixa eu ligar meu drone de volta. Porque ele está desligado. Ah, veio construir de lá para cá. Está dentro da área ainda de construção. Aqui, esse aqui é o laboratório novo. Eu acho que eu não tenho os outros. Acho que eu tenho feito já em outro lugar. Espera aí. Aqui, esses aqui já são os laboratórios em funcionamento. Lembrando que eu estou no modo Sandbox. Então é infinita a minha geração de matriz. E tem vários aí trabalhando. Certo? Então esse aqui já é o laboratório novo. E cadê? Aqui, os dois aqui. Eles não tem nenhuma receita, pelo que eu notei, diferenciada. Certo? Mas a produção deles é 3X. E o do Smelter. Aqui. Essa aqui é a produção do Smelter. Também em 3X. Então é bem avançado. É bem forte. Vai ajudar muito. Vai diminuir muito a quantidade de fábricos para fazer alguma coisa específica. Então, bem interessante aí. Essas... Essas... Esses 3 maquinários. Beleza. Então, de itens e estruturas novas, a princípio é isso. Tá? Bem por cima mesmo. Só dando aquela pincelada. Né? Mas tivemos alterações aí pesadas na parte das baterias. As baterias se tornaram mais interessantes ainda. Né? Eu já usava baterias antes, mas eu sempre falava, né? Mano, depois de um certo ponto, as baterias já não vão servir mais para nada. Porque você consegue fazer uma quantidade de energia de outras formas. E não tem necessidade de ficar se matando com bateria. Mas até ali o comecinho do midgame, as baterias eram boas. Aí depois disso já não era. Né? Mas agora foi alterado as baterias. Tá? Clicando aqui, ó. Na parte de confecção de itens. É itens? Ou... Deixa eu ir aqui, ó. Que aí mostra todos os itens aqui. Melhor ainda aqui, ó. Já tem a bateria aqui. Bateria já está sendo carregada. As baterias foram muito, mas muito bufadas. Tá? A energia que elas acumulam agora é 540 megajoules. É o dobro. Tá? O input power delas agora é 1.5 megawatts. Se eu não me engano... Eu acho que era 900 antes. Deixa eu conferir aqui para não falar besteira. Pera aí. É isso mesmo. Foi de 900 kilowatts para 1.5 megawatts. A carga de bateria. E a descarga da bateria foi de 900 kilowatts também para 2.250 megawatts. Tá? A bateria passou de 270 para 540 megawatts. E diminuiu a quantidade de cristais de silício que ela precisava de 6 para 3. O tempo de acumulação de energia passou de 5 segundos para 3 segundos. E a carga dela e descarga no power exchanger, né? Que é esse equipamento aqui, né? Que está brilhando aí azulzinho. Ela foi para 45 megawatts. Mas não é só isso. O que mais, Marcelo? Além de tudo isso que você falou agora. Reparem que aqui está azulzinho, ó. A carga aqui, ó. Está em 108 megawatts porque está porrifado, né? Eu utilizei o sprayzinho aqui, ó. Então, com o spray, as baterias ainda ficam ainda mais potentes do que elas já estavam. Vou fazer uma comparativa aqui para vocês, ó. Aqui, ó. A bateria normal, ó. Ela tem uma descarga aqui, ó. De 54 megawatts. Olha a velocidade que a descarga está acontecendo aqui, ó. Essa é a velocidade que a descarga está acontecendo. E essa é a velocidade que a carga está acontecendo. É a mesma, né? Olha lá, ó. Carga e descarga. Olha a diferença com a bateria borrifada agora. Olha a velocidade. Agora dobrou, tá? Isso com o MK3, né? Com o borrifador MK3. E não precisa mais re-borrifar a bateria, tá? Ela fica... Ela mantém a bateria carregada e descarregada. Ela mantém os três tracinhos ali. Ou um ou dois tracinhos, né? Depende do borrifador que você está usando. Então, ela não perde mais essa característica. Fora isso, né? Ainda dentro das baterias. As baterias agora, conforme o ícaro vai utilizando elas, as baterias descarregadas vão parar no seu armazém. Tá? Então, você não perde mais baterias descarregadas. Antigamente, perdia. Agora, não perde mais. Então, das baterias são todo esse balanceamento. Na verdade, foi um rework nas baterias, né? A gente pode nem falar que isso é um balanceamento. As baterias foram praticamente refeitas aí. Toda a mecânica delas. Certo? A carga e a descarga não mudou nada. Certo? Aqui, ó. Não mudou nada. A estrutura é a mesma. O que mudou mesmo foi a bateria. Né? Na verdade, mudou, né? A carga e a descarga dele alterou, né? Aqui. Então, o que mudou foi isso aqui, ó. Neles. E a bateria ficou bem bufada agora. Ficou interessante. Começar num planeta de magma perto ficou mais interessante, mas não apenas por causa das baterias. Por causa disso aqui também, ó. Esse cara aqui, ó. É que não dá pra pôr ele aqui nesse planeta, então eu não vou nem fazer, né? Mas o gerador geotérmico, ele passou de 2.4 megawatts de geração de energia para 4.8, ele dobrou a geração de energia, tá? Então, deram uma bela de uma bufada no gerador geotérmico. Então, se você começar num cluster, aonde, num sistema, na verdade, aonde tem um planeta de magma, tenta chegar lá o mais rápido possível, faz bateria, que você se garante de eletricidade, mas por um bom tempo, um tempo gigantesco, você vai se garantir com eletricidade. Certo? Então, essas foram as alterações de balanceamento mais importantes. Agora, vamos falar um pouquinho sobre mecânicas. Eu cheguei a passar ali por cima da mecânica de armazenamento, né? Mas isso vai ser game change, principalmente pra mim, que eu gosto de utilizar baús pra fazer sorte, né? Pra fazer filtragem de itens. E agora, nos baús, eu tenho essa função aqui embaixo, aqui, ó. Então, eu posso alterar a quantidade de itens específicos que eu quero num baú pra não gargalar mais a produção. Então, eu posso fazer aquele esquema que eu faço nas minhas bases, né? De colocar um baú no meio e várias fábricas em volta e controlar a quantidade exata de insumos e de produção, talvez, que eu vou ter dentro desse baú. Então, eu gostei muito dessa alteração aqui de sorting, tá? Que ela não tá só aqui, né? Ela tá em diversos equipamentos que possuem armazenamento. Beleza? Antes de ir, de fato, pra parte do combate, Eu resolvi voltar aqui num novo save, começando com dificuldade normal ali, pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa parte do... De como você deixa a Dark Fog brava, né? Como é que ela vem pra cima de você. Quando você começa um save, geralmente vai ter uma base já no seu planeta. Certo? Olha lá, tá vendo? Bem fraquinho, ó. Nível zero, tá vendo? Um robôzinho só lá pirulitando lá em volta. Tá tudo tranquilo, tudo de boa. Deixa eu só colocar aqui um negócio aqui, ó. Aí, conforme você vai crescendo, por exemplo, vou colocar aqui uma... Aqui, ó. Uma turbina de vento. Olha o que vai acontecer quando eu colocar a turbina de vento. Coloquei, certo? Ameaça ficou tranquila. Por quê? Porque as configurações que estão feitas aqui atualmente, essa quantidade de energia que eu tô produzindo, mas já subiu. Olha lá, subiu 5 pontos agora. Subiu devagarzinho. Se fosse uma dificuldade maior, teria subido bem mais por eu ter colocado isso aqui. E aí, aqui eu vou colocar já pra fabricar outros itens. Pera aí. Então, vamos lá. Pra que vocês entendam mais ou menos como é que funciona o nível de ameaça, deixa eu só colocar aqui pra fabricar ainda o sorter, que eu ia esquecendo já. Sorter, pode começar a fabricar. Pronto, aí. Viz um sorterzinhos aqui. Certo? Deixa eu colocar aqui energia. Pra carregar. Olha lá, o meca, a diferença, tá vendo? Ele começa com 3 mil, ó. Vocês viram a diferença que tava? Tava mais de 6 mil. Tá? E conforme você vai abastecendo, você vai gerando esse campo de força em volta de você, que é esse azulzinho aqui embaixo, aqui, ó. Quando você entra no modo de, entre aspas, modo de combate aqui, ele mostra a quantidade que tá carregando, a sua vida. Tá? O verdinho aqui, a barra verde aqui é a vida. E a barra azul é o seu escudo, baseado na quantidade de eletricidade que você tem disponível. No começo do jogo, você começa sem munição nenhuma, mas você tem o seu tirinho aqui, ó. Que gasta eletricidade, né? E tem um dano ali de 34. Mas pelo menos você não fica completamente indefeso. Então vamos lá, pra vocês entenderem como é que funciona aqui, a parte da ameaça, ó. Eu vou construir aqui mais um pouquinho. Tá vendo? Conforme eu vou construindo, vai subindo bem devagarzinho. Mas olha se eu fizer uma construção parruda, uma construção que já chuta o pau da barraca, ó. Fazer esse cara aqui, ó. Certo? Não aumentou nada. Olha lá, aumentou 0.1 agora. Certo? Mas é porque ele ainda não tá ativo, ó. Vou colocar agora o Sorter nele. Coloquei o Sorter. Começou a gerar lá. Ó pra onde foi. Ó agora, 1.5, 1.9, 2.4. Por quê? Porque a geração de energia, eu não sei se é a única, mas eu acho que é a mais importante pra que você deixe a Dark Fog brava no planeta. Tá? No planeta. A geração de energia, pelo que eu percebi, isso jogando eu vou entender melhor. Por enquanto eu joguei, acho que o quê? Sei lá, 1.5 pra tá fazendo esse vídeo aqui. Tem muita coisa, então é complicado. Aí vou copiar aqui e vou fazer mais um, ó. Fazer mais um aqui. E mais um aqui, certo? Não vai mudar nada porque ainda não tá gerando energia. Mas copiou aqui. Pegou aqui o Sorter. Colocou pra dentro do cabra aqui, ó. A geração de energia vai lá pra cima. E ó o nível de ameaça subindo. Toda vez que esse nível de ameaça sobe, sobe um nível, tá? E esse nível representa aqueles drops que eu mostrei pra vocês. Tá? Então aqui, ó. Dark Fog drop, ó. Tá vendo? Tudo apagado porque eu não sei o que que dropa. Né? Isso aqui vai aparecendo conforme você vai matando. Então se eu for lá em direção agora ao... A base do Dark Fog. Cadê ele? O nível de ameaça tá subindo. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Tá vendo? O nível de ameaça tá subindo. Você morre se esses caras aqui te atacar? No início aqui, Marcelo? Dá uma olhada. O que que acontece? Se eles vier pra cima. Ó lá. O Ícaro é forte. No início ele é forte. Pra aguentar esses caras aqui, ele é de boa. Ó os itens caindo e eu já tô pegando já. Deixa eu dar um sorte aqui, ó. E aí conforme eu vou pegando esses itens... Aqui, ó. Deixa eu entrar no modo aqui. Ó lá. Tá vendo? Já vai mostrando pra mim o que que eles estão dropando. Já dropou madeira. Tá? Então a madeira tá sendo pega e tá vindo... Não tá vindo ou só... Eu joguei fora. Joguei fora. Tá? Então não dropa nada demais aqui no início aqui. E o Ícaro, ele é completamente capaz de lidar com as naves. Mas olha o que acontece se eu chegar perto da torre. Ó. Ó. Aí eu tô mudando desses caras aqui. Tá? Da torre deles, ó. Apesar que aqui eles ainda estão fraquinhos, né? A configuração de dificuldade aqui inicial aqui dá pra... De boa lidar com isso aqui, ó. Aí, ó. Tranquilo, ó. Ah, não. Não tá tranquilo, não. É verdade. Eu tô no sandbox. Eu habilitei todas as conquistas. Provavelmente eu tô mais forte do que eu deveria tá. É verdade, né? Tem esse detalhe aí. Tem esse detalhezinho. Tinha esquecido. Tá? Não vai ser tão simples assim. Provavelmente começando um novo jogo e vindo pra cá. Tá? Até mesmo porque, ó. Isso aqui tá muito fácil, né? Assim, não. Isso aqui te dá muito mais dano no início. Se eu não tiver maluco. Aí, consegui destruir normal. Termina a destruição. Quando você consegue destruir totalmente isso aqui... Olha lá. Quando você destrói totalmente isso aqui, você pode utilizar aqui fundações e solo, é claro, né? Pra tapar o buraco. Olha lá, ó. Porque a Dark Fog, ela vem pro planeta pra sugar as coisas que tem no planeta. Pra sugar a energia do planeta. Como se fosse o reator geotérmico, né? É a mesma coisa. Só que depois de um tempo ela retorna se você não tampar. Então, por isso que tem aquele esqueminha do farm, tá? Então, você fazer alguma coisa aqui em volta aqui pra já ir farmando e aumentando o nível, tá vendo? Já aumentou pro nível 2, ó. Só que o nível lá do espacial ainda tá zero. Porque demora mais pra ficar mais forte o nível espacial. Certo? Então, espero que tenha ficado claro aí como é que funciona essa parte. Apesar que também eu não sei exatamente ainda. Ó, já tá voltando já, eu acho. Já tá sendo reconstruído já, né? Apesar de eu ser noob ainda, né? Todo mundo é. Acabou de lançar a atualização. Mas eu acredito que seja assim que funciona, tá? Ó, o nível da ameaça já vai começar a cair agora. Ó, 29.1, ó. 28.6. Tá? Porque tá quebrado lá. Mas eu acho que quanto mais você destrói as bases planetárias, mais sobe o nível das bases espaciais. Tá? E agora vamos voltar lá pro outro save que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a loucura. Então vamos lá. Voltando aqui, né? Como eu tô no sandbox, eu posso simplesmente apertar a tecla V aqui e ir diretamente pro outro planeta. Reparem que ó o tamanho da Hive que já tá aqui, ó. Nesse sistema aqui, ó. Ó o tamanho da danada já. Né? Já tá nível 17 já. Certo? Vamos lá pra esse planeta aqui, ó. O Debaran. É que se eu for direto pra lá, provavelmente eu vou cair no meio do Furdun. Você quer ver? Falei? Nossa! Eu morri. Ah! Socorro! Não morri por sorte. Não sei como eu não morri aqui. Onde é que tá minha base aqui, pomba? Caramba! Tá lotado esse planeta agora. Eu não tava com tanto assim. Aumentou a quantidade demais. Cadê meu... Caramba! Eu tô tentando achar aqui onde é que tá a minha... Ah! A minha base ali, ó. Ah! Sai de trás de mim! Aqui, ó. Minha base tá aqui. Como eu estou no sandbox, né? Claro, as coisas são reconstruídas automático. Assim que eu habilitar aqui, né? Eu habilitar aqui. Pronto. Aí são reconstruídas automáticas. Certo? Olha lá, ó. Isso é o que eu falei pra vocês dos dronezinhos de combate, ó. Tá vendo? Eles estão... Ih, tá, cara. Tô faltando energia aqui. Deixa eu pôr energia. É loucura mesmo, tá? O negócio vira Rift Breaker mesmo. No late game. Ó, ó meu dano. Ó eu tomando dano, ó. Nossa, quase morri. Ai, não vai dar. Não vai dar pra segurar esse ataque. Deixa eu vir pra perto aqui das minhas torres. Morri. E assim você morre no jogo. Estou no sandbox, então se eu apertar Reassemble aqui, eu simplesmente volto. Né? Olha lá, voltei, ó. E aí os bichos já vêm me atacando de novo. Que arma que eu tô atacando aqui? Ah, tá. Tô com lança-mísseis. Olha aí, ó. É loucura, mano. É loucura. Aqui eu tô na dificuldade... Pior dificuldade que tem no jogo atualmente, né? O 10X lá. Olha a quantidade de base planetária que tem aqui, ó. Tudo nível 17. Todas vindo pra cima de mim de uma vez. Deixa eu ver se eu consigo colocar energia aqui de volta aqui, que eu não tô dando tempo de reconstruir. Olha o tanto de nave atacando. É claro, né? Eu tô sem o escudo, né? Aqui. Cadê meu mouse? Aqui. Eu tô sem o escudo de defesa, né? Então isso deve fazer muita diferença. Aí. É uma morte atrás da outra nesse modo aqui que eu tô. Deixa eu ver se eu consigo pôr o escudo. Vamos ver se funciona. Nossa, eles destroem rapidinho a parte de geração de energia. Aí, beleza. Ó, já tô perdendo vida de novo. Deixa eu trocar essas baterias pra isso aqui, que a queima de energia é mais rápida nos rods, né? A bateria eu tava era mais testando mesmo. Aí, tô conseguindo controlar. Tô conseguindo controlar. Claro que eu tô conseguindo porque tá no sandbox, né? Se não tivesse, era GG já. Essas aqui são as torres de raio laser, ó. Tá vendo? Elas funcionam só através de eletricidade. Certo? E cadê as outras torres? Será que eu não fiz aqui? Deixa eu colocar aqui as outras torres pra vocês verem como é que é. A torrezinha normal, né? A torre amarelinha. Aqui a torre vermelha. E a torre de plasma, que eu acho que não vai usar aqui porque não tem como, né? Ela é espacial. Deixa eu botar eletricidade aqui no meio. Vocês imaginem isso aqui no late game, meus amigos. A loucura que vai ser, ó. Tá vendo? Tá tudo pedindo munição, ó. Menos essa torre aqui porque ela não usa munição. Aí eu venho aqui e aperto o tab, ó. Pra carregar. E aí cada torre vai colocar. Essa aqui eu tô sem munição dela, mas também não ia usar porque ela só acerta no espaço. Aí, deu pra controlar a ameaça que tava aqui em volta de mim. Mas já já eles começam a vir pra cima de novo, ó. Isso aqui, ó, que vocês tão vendo? Esses... Essa formação aqui é a minha formação de combate. É... Do chão aqui, não? Seria... Acho que essa aqui seria espacial. Esses amarelos aqui. Por que esses amarelos tão aqui? Eu não tô entendendo o que que tá mostrando aqui. Por que que eu tô falando isso? Porque essa formação amarela, ela é pro espaço, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona a amarela. Cadê? Aqui, ó. Vou em direção ao Dark Fog ali, ó. Vamos acelerar. Aqui, ó. Tá vendo, ó? A amarelinha, ela é referente ao... A minha formação aqui, ó. De batalha, ó. Da minha frota. Tá? Então é espacial e de terra. Certo? Ah, meus drones estavam desligados. Conforme eu vou chegando perto desse cara aqui, eles vão me atacando, tá? Na situação atual que eu tô no jogo, é impossível, tá? Eu não consigo lidar com nenhum desses rives aqui que tá. Até mesmo porque eu deixei o jogo rolar, né? E sem chance. Não dá. Tá? Então deixa eu voltar pra cá. Né? Apesar de tá seis horas marcando ali, tá? Eu não joguei esse tempo todo, não. Tá? O jogo tá aberto e eu tô fazendo outras coisas. Enquanto eu vou olhando aqui, mas jogando mesmo. Deve ter jogado uma hora e meia, duas horas mesmo, no máximo. E eu tô tentando trazer pra vocês aqui o máximo de informação que eu consigo a respeito da atualização pra gente começar uma série, né? Sem ficar tropeçando aí em pequenos detalhes, né? Sem ficar... Ah, pra que que serve isso? Ah, pra que que serve aquilo? Aí a gente já começa pelo menos sabendo o básico, né? O básico. Deixa eu ver se eu consigo colocar o campo de força aqui. Vamos ver se funciona. O campo de força fica na área de defesa. A esfera de Dyson não foi alterada. Tá? A esfera de Dyson mesmo, ela... Aparentemente, ela continuou da mesma forma. Tá? Segundo o Mike, aí parece que os desenvolvedores falaram que não vão mexer nisso agora. Ó, eu tô colocando as torres de... É... De campo de força aqui, ó. Mas demora pra carregar elas, né? Ih, eu não tenho nem rods mais aqui disponíveis. O pau tá atorando. Olha isso que loucura. E pra finalizar, né? Que eu... O combate mesmo nós vamos ver durante a série. Certo? Só queria mostrar mesmo as estruturas e as novidades. Vamos em direção àquele Hive ali. Que eu quero mostrar pra vocês como é que é tentar chegar perto dessa bagaça aqui em níveis altos do jogo. Tá? Não esquecendo que na parte das pesquisas, né? Nós vamos ter ali nos upgrades. A gente vai poder dar upgrade infinito nas armas, ó. Eu não sei se vai ser realmente infinito, mas eu tô fazendo aqui da munição explosiva. E aqui separou também, ó. Tá separado aqui em automação, mecha, combate. Peraí, deixa eu sair aqui. Se não, eu vou chegar na área de ataque aqui. E eu vou tomar uma chapuletada aqui do Dark Fog. E não vou nem ver. Deixa eu desacelerar aqui. Aí, pronto. Foi separado aqui em automação, mecha e combate, ó. A minha munição explosiva atualmente, ela tá com 440% de dano. Tá? Então, eu já tava realmente com mais dano já por causa do sandbox, né? Então, desconsiderem aquela parte lá que eu mostrei lá. Porque eu ativei todas as pesquisas, né? E aí, contou pro dano total. Vamos lá. Vamos chegar perto desse Hive aqui. E vamos ver o meu final trágico nessa apresentação de update pra vocês. E aí, o grosso mesmo, né? A gente vai ver durante a série. Aqui foi só uma pincelada pra mostrar os itens novos, né? As novidades, as mecânicas novas, né? Aqui são as peças de reposição. Tá? Ali embaixo ali são as peças de reposição. Ó, tá vendo? Já ativou minhas naves, ó. Aí elas aparecem aqui. A minha frota toda tá aqui em volta de mim. Deixa eu afastar aqui a câmera. Tá vendo? Ela tá toda em volta de mim, minha frota. E ela vai me proteger. Ó o ícaro bem pequenininho ali no meio ali. Eu não sei como eles não me atacaram aqui ainda. Tô impressionado. Eu nunca cheguei tão perto desse cara. Numa certa distância aqui, as torres deles já começam a me acertar, tá? Deixa eu aproximar a câmera aqui de volta. Ó o tamanho que já tá essa colmeia. Ó, agora eles vêm. Mano, é só começar que eles já vão mirar em mim já os canhões. Ó lá, vem tudo de uma vez pra cima, ó. E aqui como eles já tão muito fortes, não tem como lidar com isso. Porque as outras raives também vêm atacar. Tá, essa aqui é a raive... Não sei qual que é, mas tá vendo? Ó o nível de ameaça, como sobe, como você ataca essas espaciais, ó. Ó o tanto que sobe o nível de ameaça. 77, 83, ó. 89. Mas só que elas não vão só me atacar aqui, tá? Quando elas vêm pra esse modo de ataque, esse modo vermelho, elas atacam a nossa base também. Tá, então não é só aqui que tá acontecendo a batalha, não. Eles vão... As outras raives que também ficaram e deu agro nelas, né? Tão indo atacar lá. Eu não sei como eles não me mataram ainda até agora. Tô impressionado. Aí, matou. Só foi um pra lá. Só foi um raio, tá? Eu só tomei um tiro. Só foi um tiro só isso aqui. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Foi só uma pincelada aí pra mostrar basicamente tudo que tem na atualização. É claro que vai ter algumas coisinhas ali mais... Como é que eu posso dizer? Mais específicas. Deixa eu tentar sair daqui. Mas eu acho que não dá não, tá? Acho que toda vez que eu tentar voltar agora, eu vou tomar tiro. Aí! Aí! Consegui. Consegui sair. Aí, beleza. Consegui sair. Eu consigo voltar direto pro planeta. Tá aqui no sandbox aqui. Eu consigo clicar direto aqui, ó. E aí eu volto pra cá automático. E aí eu fujo de lá rapidamente. É... Teve muitas atualizações de otimização. Então, segundo o patch note, tá? O jogo aí tá... Pelo menos aí umas cinco vezes mais otimizado. Tá? Então, o que você fazia antes que o seu jogo lagava muito, provavelmente agora não vai mais lagar tanto. Mas quando entrar no combate, provavelmente volte a lagar. Né? Que todo esse tempo que o jogo demorou pra sair, foi exatamente pra que o combate pudesse ser o mais liso possível, né? Entre aspas. E esse som não dá pra tirar, tá? Infelizmente, esse som do combate aí vai ficar aí pra sempre. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Vou começar uma nova série aí em breve pra gente ver, né? Em loco, como é que funciona. Esmiuçar o jogo. A gente se vê lá. Valeu. Falou! Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho